Ai, fica pulando isso aqui, tá, vai, sobe, por favor, agora pula aqui, e agora pula aqui, boa, 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 vai Sonic, caraca, moleque, playboy Caraca, o Sonic, é o Sonic, ele é o cara, eita, eita, eu fui pra fora, eita, o que, eu me lembro de você, filha da mãe, pega, pega a moeda, não, ah, ah, eu não consegui nem subir, velho, eu não posso fazer nada ali, não, ai, entendi, tá bom, cadê o outro, aqui, vem, 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 Ah, 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 sobe, e vai pra cá, Ok, 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 eu só tô esperando, Hum, dá uma raiva, velho, então, como é que eu vou subir ali em cima, eu não posso, Eu não sei como eu subir, como é que eu vou subir, como é que eu, Ué, tinha como, uou, 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 ai, caraca, eu pensava que eu ia morrer ali, Ah, vamos lá, tá me empurrando pra trás, vai, Sonic, você é mais rápido que eles, Não, 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 agora pula aqui, pra pular lá em cima, Yes, ok, não, 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 ah, ah, peraí, é zigue-zague? É, mas eu quero, eu quero pegar uma vida, É, eu já tava precisando, Vai, sobe, ah, tá, Ah, tá, eu vou ter que ir pra cá, então, Uou, ai, corre, Hum, 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 peraí, não tá aberto, Ah, tá, atendi, atendi, fica aberto, agora, pula, beleza, Mudei de lado de novo, eu não vou pegar os especiais stages, Porque, como você já sabe, pessoal, eu, eu não sou, eu não sou muito bom nele, Vamos lá, 62 anéis, mano, isso é muita coisa, Pega aqui, pega aqui, Oh, eu fiquei rápido, Pula, Não, não, deu certo, Beleza, Caraca, o Sonic tá muito rápido, Eita, pega, tá, Ah, não foi, tá, vamos pra esse lado, então, Ué, Ah, tá, entendi, Ah, mas o meu objetivo é mesmo fazer isso, Tá, então, peraí, Ai, Oh, mano, Ah, treco chato, Vamos lá, Volta, Consegui, Consegui entre aço, Ok, pulei aqui, Ai, 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 segue, segue, segue a vida, segue a vida, segue a vida, ok, Filho da sua mãe, Tá, deixa eu ver esse botão aqui, Ah, pegou o anel, ok, Ah, como assim, mano, eu pego o anel pra perder anel, A vida, Tá, eu quero ir ali, eu quero muito ir ali, Não, por que vocês estão me levando pra esse lugar? Não, filha da mãe, não, eu vou conseguir aquilo ali, Lag, Não, me solta, ah, eu vou pro outro lado, então, vai, Filha da mãe, Ah, tô nem aí, eu vou fugir, Vai, só, hein, Ah, 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 não, eu queria voltar, tá bom, Abre, Beleza, beleza, ah, Caraca, deu certo, ok, Eu aceito, Pega isso aqui, Pula, não, ah, ah, olha o que que é, Que bug eu fiz, meus amigos, Vai, me pega aí, Como ser burro, com Black Games, Tá, vou ter que descer aqui, Ah, Beleza, não pega, me solta, Agora eu desce, Ai, caraca, corre, Eu não tenho, eu não tenho anel, Eu tenho sim, Eu tenho mais anel, Ah, entendi, Ativa, Agora, Pula, Faz alguma coisa, Bom, Cai, Ai mesmo, Eu preciso, Ativei, Yes, Ok, Não, Sai daqui, Eu tô ignorando os inimigos, É isso que eu tô fazendo, Vai, me pega aí, Bota soltar, Pega, Eu, Me pega, Me solta, Ok, Mano, seis minutos na fase, Se não me engano, é dez minutos, Pra eu, Pra eu, tipo, Pra eu terminar a fase, Eu não sei se eu vou conseguir, Ah, Não, Que droga, Ah, Tá bom, Que? Que? Que que é isso? Eu não entendi, Ah, Eu posso subir, Eu não sabia, Hum, Será que eu consigo destruir aquele cara? Não, Para onde que eu tenho que ir? É aqui? É aqui, Tá, Beleza, Beleza, Não, Não, Vê aí, Tá, Agora foi, Yeah, Beleza, Demorei menos tempo do que a última vez, Tá, Vamos ver, Well, Aí eu paro, Well, Vamos ver, Ok, Ok, Pula, Eu posso ir pra cá, Eu não posso ir pra cá, Ué, Pegar o anel, Não, Eu quero ir pra cá, Não, Pegar o anel, Ah, Não, Pegar o anel, Ah, Tô ferrado, Tá, Ah, Ai, Caraca, Ok, 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 Consegui, Consegui alguma coisa, Pula, Pula, Ok, Consegui, Proteção, Cara, Sete minutos, Eu não vou terminar essa fase a tempo, Ou eu vou, Agora, Calminha, Ah, Tá, Tem que ir pra cá, Vamo lá, Pega, Ah, É o chefão, Eu gosto de terminar com ele, Que aranha é essa? Que isso? Que isso? Que você tá atirando aí, Fio? Que isso que você tá atirando, Hein? O que é pra eu fazer? Ah, Tá, Entendi, Eu tenho que jogar ele pros espinhos, Ah, Droga, Pega o anel, Não, Tá, Eu tenho uma vida, Mas eu consigo, Eu sei que eu consigo, Ah, Não, 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 Como assim? Não acredita, Ganel, Eu ainda não entendi, O que eu tenho que fazer? Eu tenho que empurrar ele pros espinhos? Eu acho que é isso, Opa, Opa, Você errou, Toma, 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 Ai, Pega os dois anéis, Não, Pega o anel, Toma, Pega esse anel, Aí, Aí, Beleza, Agora eu vou tentar jogar ele, Não, Agora, Só desvia, Meu anel, Você vai tomar, Eggman, Eggfame, Toma, Toma, Ainda não, Ainda não, Ainda não, Calma, Calma, Desvia, Eu não sei se eu ainda posso, Ah, Eu posso ficar derrubando ele, Derruba, Derruba, Não, Pegou o anel, Errou, Seu bosta, Peguei, Derruba ele, Eu preciso derrubar ele, Derruba ele, Derruba ele, Derruba ele, Eggman, Derruba ele, Derruba ele, Não, Vai pro lado, Vai pro lado, Vai pro lado, Cai, Você vai ver, Toma, Toma, Oh yes, Consegui, Hahaha, Trangel, Com cinco vidas, Mas eu consegui, Oh yeah, Consegui, Mano, Demorou muito tempo, Mas eu consegui, Eu to feliz, Press Garden, Caraca, Press Garden, Que fase é essa, Mas tudo é isso gente, Se vocês tiverem gostado, Clique no gostei, Edição dos favoritos, Vai ajudar muito a divulgação do canal, Então é isso gente, Falou, E fui, Tchau, Tchau, Tchau,